Diário da Segunda Guerra Mundial, dia 14 de setembro de 1939. Começa a Batalha de Bizeste-Litauski. A antiga fortaleza de Bizeste fica na confluência dos rios Moravietz e Buk, ocupando uma posição estratégica nas linhas polonesas, pois permitiria que as suas defesas impedissem que os invasores alemães cruzassem a Polésia para a região da pequena Polônia e Galícia, que ficavam mais ao sul. Nesse dia, as forças polonesas conseguem repelir 77 tanques da 10ª Divisão Panzer que tentavam capturar a fortaleza. Também começa a Batalha de Avoruf, com a infantaria polonesa ocupando as aldeias de Sulak e Osmola. As forças alemães perdem um número significativo de homens, artilharia e veículos durante o confronto. As perdas alemães foram tão significativas neste início de batalha que um dos três batalhões que formavam a SS Standard Germania foi completamente dizimado. A Batalha de Gudinia termina com a captura alemã da cidade. Após dois dias de uma incessante batalha, as tropas polonesas foram obrigadas a recuar, pois não estavam preparadas para um cerco e nem tinham provisões suficientes para manter aproximadamente 9 mil soldados combatendo para defender a cidade. Começa a Batalha de Kobreni, que ocorre entre a improvisada 60ª Divisão de Infantaria Polonesa e o 19º Corpo Panzer Alemão. As forças polonesas tinham como objetivo impedir que os alemães cortassem o território polonês em duas partes e paralisassem as tentativas polonesas de organizar uma linha de defesa a leste do rio Buk. Também termina a Batalha de Pizemsi com a rendição polonesa da cidade. O comando do exército polonês ordena que as forças de defesa abandonem Pizemsi e marchem mais para o leste, em direção a Lwów, deixando a cidade livre para os alemães. As unidades polonesas então recuam em direção a Moistiska, explodindo as pontes que passavam com o objetivo de retardar o avanço dos inimigos. E por fim, o porta-aviões britânico HMS Ark Royal é atacado por um submarino alemão U-39, próximo ao largo de Rockalbank. Vigias do porta-aviões avistam os rastros do torpedo e manobram a embarcação, reduzindo sua seção transversal, fazendo com que os torpedos errassem o alvo, causando danos mínimos à embarcação. Três contra-torpedeiros britânicos de classe F que escoltavam o porta-aviões, caçam o U-39, disparando carga de profundidade, forçando o submarino a subir a superfície, permitindo que todos os membros da tripulação fossem resgatados e feitos prisioneiros antes que o submarino afundasse. Esse foi considerado o primeiro naufrágio de um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, terminando assim, a segunda semana de conflitos. Obrigado por ver o vídeo até o final. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva para receber notificações dos próximos dias dessa guerra. A Wars, Câmbio e Desligo! A Wars, Câmbio e Desligo!